Vida Saúde. Oferecimento Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. Incor. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133. Olá, minha gente linda. Chegamos. E num mundo tão conturbado, com a vida tão louca que a gente leva hoje em dia, as doenças vão surgindo. Doenças físicas, doenças psíquicas. Mas muitas pessoas falam também de doenças da alma. E é sobre isso o nosso tema de hoje, hein, Rafa? Nós vamos falar sobre a microfisioterapia. Um tema muito interessante. E nós vamos entender aí como que é o tratamento, as causas e os benefícios para a saúde. Tudo isso no Vida Saúde de hoje. É isso. A microfisioterapia é uma técnica manual e é capaz de curar memórias de traumas vividos. Para falar sobre isso que recebemos aqui de novo, Larissa Caldeira, fisioterapeuta integrativa. Bem-vinda mais uma vez. Um assunto, assim, que não cessa, né? Sim. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Rafael. Obrigada por, de novo, me dando essa oportunidade de falar um pouquinho sobre algo tão importante. Sim, é um assunto que não cessa. Por que não cessa? Porque, enquanto eu costumo dizer assim, enquanto a vida há estresse, né? Há preocupações, há situações que nos pegam de surpresa. E, quando isso acontece, muitas vezes o corpo guarda memórias. E é aí onde a microfisioterapia entra. Pois é. E é aí que a gente chega. Essas memórias desses traumas. Eu queria, então, que você explicasse como que a microfisioterapia trabalha na cura mesmo. Você consegue chegar à cura ou é uma ressignificação? Cura é uma palavra que a gente tem que ter cuidado, né? A cura depende de muitos fatores. Mas o que eu posso dizer é que a micro tem grande contribuição para alívio de muitos sintomas. E sim, em alguns casos, cura. Porque se tem um sintoma, ele tem uma causa. E dentro da microfisioterapia, nós buscamos a causa que são memórias vividas somadas durante uma vida. Então, às vezes, eu tenho uma dor no joelho e, hoje, na fase adulta, mas, quando nós começamos a fazer a micro, tocamos, percebemos que existe uma fragilidade vinda, por exemplo, de uma vida fetal. Olha, da barriga da mãe, então. Isso, da barriga da mãe. Lá na barriga da mãe, não que eu, como criança, tenha dor no joelho, mas tive dor no joelho. Quando criança, eu já tinha uma fragilidade. Aí, eu vivi uma outra situação de estresse específico na adolescência que fragilizou o meu joelho novamente. E isso vai somatizando, né? Então, o corpo vai somatizando, os tecidos vão sendo lesados até que, uma hora, o problema surge. Quando o problema surge, normalmente, não é lá a causa. A causa é um... São várias, né? São acúmulos. Agora, Larissa, de onde que essa técnica surgiu? Essa técnica foi criada por dois fisioterapeutas franceses, que hoje, ainda vivos, continuam atualizando e trazendo novidades para nós, aqui no Brasil. E me fala uma coisa assim, como é trabalhada essa técnica? Uma curiosidade. Vamos supor, eu vou lá, te procuro, te relato uma dor, por exemplo, vamos aqui, então, para a prática. Eu tenho uma dor no quadril insuportável, já tem, tipo, uns cinco anos, já fiz fisioterapia, já fiz, apliquei ácido hialurônico, já fiz várias coisas e não resolve. O que, por exemplo, você trabalharia com a microfisioterapia no meu quadril? Um exemplo, tá, gente? Sim, então, assim como o quadril ou qualquer outro sintoma, eu vou tocar em você e vou buscar memórias que estão em todos os pontos do seu corpo. Eu não isolo somente o seu quadril. Mas como a sua queixa é essa, eu vou dar uma... vou prestar mais atenção nisso no atendimento. Então, à medida que eu vou tocando em você e eu encontro registros de traumas emocionais, físicos ou tóxicos, que estão lesando o seu quadril, eu vou falar para você. Olha, você viveu algo tanto tempo atrás que está fragilizando o seu quadril. Então, tá. A gente vai continuar entendendo sobre a microfisioterapia, que é meio complicado para a gente entender. Eu quero saber como é que você faz essas manobras, mas é daqui a pouquinho. Primeiro, nós temos um recadinho para você. Olá, pessoal. Tudo bem? Como é bom estar aqui novamente com vocês. Estou aqui hoje para falar mais uma vez da Riso Clínicas Odontológicas. E é bom demais falar de coisa boa. A Riso Clínicas Odontológicas sempre traz novidades e tudo que tem de mais moderno quando o assunto é odontologia. Olha, implantes, cirurgias, clareamento, prótese, canal, aparelhos fixos e removíveis. A Riso sabe como resolver. E com os melhores profissionais da cidade. A Riso é referência em Montes Claros e em todo o Norte de Minas, quando o assunto é clínicas odontológicas. É a Riso. Prezamos pelo seu bem-estar. A Riso fica na Avenida Afonso Pena, 148, no centro de Montes Claros. O telefone, você já sabe. É o 3216-6681. Vem para a Riso. Riso faz bem. Recado dado, como é que é feita então essa manobra que você começou a falar com a gente? Você faz movimentos? Sim, na verdade os fisioterapeutas criaram mapas, todos baseados na embriologia, na filogênese e imunologia. Então, esses fisioterapeutas criaram esses mapas e eu consulto esses mapas para palpação. Então, às vezes eu estou tocando na sua mão e no seu rosto ao mesmo tempo e nesses dois pontos é aí que eu busco se ali existe uma diminuição do movimento do tecido ou se está bloqueado ou se está normal. Se está normal, não tem nada ali te atrapalhando. Então, eu vou buscar outro ponto que os mapas me orientam, outro ponto que tenha resistência para estimular o seu corpo a fazer a correção dessas memórias. Larissa, dentro desse procedimento, microfisioterapia, o que as memórias podem causar? Diversos sintomas, tanto dos sintomas físicos aos emocionais. Então, eu costumo dizer, se tem um problema, ele tem uma causa e dentro da microfisioterapia nós buscamos a causa de origem emocional, física ou tóxica. Por exemplo, às vezes tem paciente com dor de cabeça crônica e quando nós vamos tocar nesse paciente existe às vezes uma memória de intoxicação na infância que está lá fragilizando essa cabeça, gerando, contribuindo para gerar esse sintoma, por exemplo. Gente, é muito fantástico, assim, esse mundo, a tecnologia, a gente vai vendo cada dia mais especificamente, né? Tanto conhecimento, a gente está com sede de conhecimento aqui, mas a gente vai para o intervalo comercial e volta já, já. Não sai daí, não. Olá, voltamos com Larissa Caldeira, que é fisioterapeuta integrativa e nós estamos falando, então, sobre a microfisioterapia. Para a gente continuar antes, eu tenho um recado para você. A Prefeitura de Montes Claros, através do Núcleo de Atenção Judicial, forneceu ano passado, lá em 2022, quase um milhão e meio de reais em fraldas geriátricas e infantis. Olha que bacana, né? É isso que eu falo, a nossa Prefeitura, ela não espera a pessoa ir até ela, né? Ela chega até as pessoas, isso que é o bacana. Voltamos com Larissa, eu sei que Rafa está aqui doido para uma perguntinha. Já tem, porque é um assunto muito interessante, né, Larissa? Agora, explica para a gente, né? Quais são os traumas que a microfisioterapia corrige? Então, na microfisioterapia, nós identificamos três tipos de trauma. O emocional, o físico e o tóxico. Então, durante a vida, uma separação acontece, uma perda acontece, uma situação que nós nos sentimos ofendidos de alguma maneira, né? Ou verbalmente, moralmente, em alguns casos, fisicamente, sexualmente, né? Isso acontece em alguns casos. Então, esse tipo de situação pode ficar registrado em nós. Mas também toxinas, às vezes de medicamento, às vezes de vacina. Hoje, nós estamos muito vulneráveis às toxinas vibratórias, que são aí Wi-Fi, celular, tudo isso aí que nós estamos já há um tempo sofrendo com essas ondas também. E os traumas físicos entram aí, pancada, queda, cirurgia, acidente. Então, essas três categorias, a microfisioterapia busca, identifica e estimula a correção. Durante o tratamento, tem outras técnicas complementares que você utiliza para o paciente, né? Sim, dependendo da queixa do cliente, eu uso, sim, outras abordagens. Toda na intenção de achar, de identificar a origem do problema. Por exemplo, hoje a ansiedade é muito frequente. Às vezes, a pessoa diz, ah, eu sou ansiosa desde pequena, desde infância. Então, a micro consegue identificar, às vezes, memória de gestação ou transgeracional, porque nós recebemos memória até a quarta geração, dentro da microfisioterapia a gente identifica, e que pode estar relacionado a esse sintoma antigo. Principalmente quando a pessoa fala, minha mãe é, meu pai é, meus irmãos são. Então, pode ter coisas transgeracionais, hereditárias, que nós conseguimos estimular. E, quando necessário, usamos outras abordagens, como a constelação, como a biodecodagem. E a gente continua, então, com a consulta gratuita, né? Brincadeira, tá, gente? Mas, por exemplo, a gente pode relacionar, igual quando a gente estava aqui antes de transmitir, você falando que, por exemplo, esse meu problema no quadril pode estar relacionado, mesmo antes de você tocar, é claro, que você tem que fazer essa anamnese. Mas, por exemplo, uma dor do lado esquerdo ou do lado direito, porque na homeopatia é assim. A gente pode dar uma encontrada aí desses sintomas? Sim, nós usamos, eu uso muito, junto da microfisioterapia, princípios da medicina germânica. Então, por exemplo, um quadril esquerdo de uma mulher que tem dor há um tempo, eu pensaria que essa mulher tem problemas com a mãe ou com a filha, de confronto, de afrontar, e que isso talvez é uma somatória de eventos durante a vida, ou que hoje essa mulher com esse sintoma ainda tem esse problema. E, às vezes, eu preciso constelar essa relação dessa mulher com essa mãe ou essa mulher com a filha, por exemplo. Através da constelação, por exemplo, você pode trazer uma ressignificação. Isso, porque a micro eu vou liberar o que passou. As memórias que passaram, provavelmente, o seu quadril vai ficar melhor. Mas, se você volta para o confronto, você volta a adquirir memórias. Então, a gente precisa mudar esse confronto para que o sintoma não volte. E, agora há pouco, você estava dizendo sobre idosos que, com o tratamento, descobriu memórias da gestação. Sim, é frequente pessoas acima de 60, 70, 80 anos chegar no meu consultório com sintomas no joelho, na coluna, e nós temos mania de achar, é velhice, pronto, acabou, porque velho tem dor. E não é bem assim, porque existem velhos que não têm tantas dores, e existem jovens com muitas dores. E, por exemplo, uma senhora aos 80 anos, tinha uma grande dor, com limitação para caminhar, e uma das memórias causadoras daquela fragilidade vinha da vida fetal, de uma indecisão que a mãe dela passou enquanto estava grávida. Indecisões geram fragilidades no joelho, na maioria das vezes. Olha só, librianos de plantão que são indecisos. Agora, por exemplo, quando a pessoa te procura, você consegue sanar essa dor? E quanto tempo, por exemplo, quantas sessões são necessárias, ou cada caso é um caso? Sempre vai ter, depende de cada caso, mas na maioria das vezes, dores físicas, os resultados são rápidos. Na primeira sessão, você já sente um alívio. De modo em geral, microfisioterapia, quais os benefícios para a saúde? À medida que nós conseguimos liberar os traumas vividos, nós ficamos mais fortes, mais saudáveis, fisicamente e emocionalmente. Então, hoje a moda dos bichinhos nos atacando aqui no norte de Minas, chikungunya, den, covid, o que acontece? Muitas vezes nós estamos vulneráveis, mais vulneráveis, porque nós vivemos uma vida tomando pancada, entre aspas, passando por estresse, traumas que estão guardados, e isso vai fragilizando os tecidos. E quando vem um bichinho, ele explode o que já está ali dentro. Ou seja, se eu tenho uma dor numa junta, se eu for picada pelo bichinho e enviar a chikungunya, que a gente está nessa onda da chikungunya, vai doer mais nesses lugares. É possível. E também, porque com esse acúmulo de memória, você fica mais vulnerável, a imunidade é mais vulnerável. Então, quando nós liberamos tudo isso com a micro, nós fortalecemos a imunidade. Ok, gente, a gente quer agradecer Larissa. Falamos agora sobre a microfisioterapia. Fantástico o seu trabalho, muito obrigada. Eu que agradeço. É isso, a gente agradece sempre a sua audiência. Sempre Vida Saúde trazendo muitas informações, né, Débora? Um aprendizado assim, ó, cada dia maior. Ó, beijo a vocês todos em casa. Espero que vocês tenham gostado como nós gostamos também. Exatamente. Até a próxima. Até. Vida Saúde. Oferecimento. Riso Clínicas Odontológicas. 3216-6681. INCOR. Há 25 anos cuidando do seu coração. 3222-9133. Há 25 anos cuidando do seu coração. Para o seu coração cuidando do seu coração. Comprisadas com a cerveja. E aí honourary a frente.